Galera, no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a montar um computador com orçamento limitado a 5 mil reais. Eu sei que 5 mil reais não é um orçamento tão baixo, mas é um orçamento que muitas pessoas hoje tem pra comprar. E se a gente for analisar, né, 5 mil reais é o que hoje? Uma 4070Ti. Então o preço de uma placa de vídeo, que nem é a mais high-end da atual geração, custa mais do que esse orçamento inteiro que nós temos pra montar um PC. Mas calma, apesar de ser o preço de uma placa de vídeo, dá pra montar coisa bem legal e que vai rodar todos os jogos do mercado com 5 mil reais. E minha tarefa aqui hoje é ajudar você a escolher as peças certas e fazer uma análise desse momento do mercado. O que dá pra você montar hoje com 5 mil reais, que vai te entregar um bom custo-benefício, vai te entregar a melhor performance pelo valor que você tem pra gastar. Preparado então? Deixe seu like aí, se inscreve no canal da Pichal e bora conhecer essa configuração. Bora pro vídeo. Aqui ó, eu tenho o site da Pichal, onde vocês podem ver que está rolando nesse exato momento, inclusive a Master Prumo 17, que é o aniversário da Pichal. Aqui na Master Prumo você vai ter diversas promoções já standard no site, tá? Rola durante toda a semana. Inclusive um dos banners é de promoções especiais de computadores gamers. Aqui você tem máquinas montadas e certificadas e máquinas pra você montar na sua casa. Você decide, tem muito computador aqui. Mas eu vou me ater a uma configuração totalmente customizada que a gente vai fazer pra vocês, beleza? Então eu vou vir aqui no menu departamentos, vou vir aqui em processadores. Eu não vou escolher Intel, eu não vou escolher AMD, eu vou inverter todos pra passar essa visão pra vocês. Então aqui inverter todos, ó, ele vai abrir todos os processadores do site. Eu vou filtrar em menor valor pra ajudar a gente a escolher qual processador vai mais se adequar. Não adianta a gente querer gastar R$ 2 mil no processador, se o orçamento é R$ 5 mil, né? Vai faltar dinheiro pro restante das peças, né? A gente tem que saber fazer um equilíbrio ali no orçamento. Processadores de 8 threads, vou eliminar, nenhum desses entra pra jogada. Aqui já começa os de 12 threads, R$ 4.500, R$ 4.500, R$ 5.500. Não precisamos desse nível aqui na minha opinião. Dá pra gente pegar um degrau acima. Nesse degrau acima nós temos quem? Aqui, ó, nós temos o i5-12400F da Intel, tá? São seis núcleos e 12 threads. Ele é um concorrente do Ryzen 5 5600 da AMD, que também tem 12 threads. Então um é concorrente do outro. Qual que é a pegadinha aqui, tá? O Ryzen, o 4i5, ele tem mais performance prática do que o 5600. Porém, em 90% da história de vida desses processadores, ele custava mais caro. Nesse exato momento ele tá custando mais barato. Mas cuida que tem pegadinha. Vou explicar pra vocês, ó. Ele tá R$ 677, certo? Mais barato do que o 5600, ó. Se você olhar o 5600 aqui, tá custando 849. É uma diferença considerável. Tem os seus 200, 250, 300 reais de diferença, pelo menos entre um processador e outro. Pra entregar basicamente a mesma performance. O i5, ele tem uma pitadinha a mais. Só que aqui que mora o pulo do gato. Você vai economizar R$ 200, basicamente no Core i5, correto? Só que quando a gente chega na placa-mãe, olha só. Aqui eu tenho as placas-mães pra Intel, ó. Separei aqui placas-mães LGA 1700, tá? Pra vocês e filtrei por mais barato. Nas placas-mães mais baratas pra Intel, eu tenho só modelos simples. Só modelo 2 slots. Olha aqui, ó. Na casa dos R$ 500, o que você encontra de placa-mãe com 4 slots, com VRM ali. O que mais legal é um chipset intermediário? Tem basicamente nada, ó. Tem até B660 aqui, mas é 2 slots. Modelo mais simples, né? Placa-mãe mais compacta. Proposta mais barata. Ela tem a proposta dela, basicamente, né? Tem o público dela. Pra gente encontrar um modelo de 4 slots, a gente tem que partir aqui, ó. Pra casa dos R$ 900, cara. Isso na Intel, tá? Aqui nos R$ 900 a gente já encontra. Uma, duas, três, quatro placa-mãe com 4 slots. Ou seja, o processador é mais barato, mas a placa-mãe é mais cara. E eu vou mostrar porque que é mais cara, ó. Quando a gente chega aqui na parte de placas-mães da AMD, então aqui no M4 eu filtrei por menor valor, da mesma forma que eu fiz na Intel. Só que aqui no M4, na casa dos R$ 400, eu já tenho chipset intermediário com 4 slots e com dissipador de VRM. Tá vendo aqui, ó? Dissipador de VRM, 4 slots de memória, basicamente, por R$ 449, chipset B450. Porém, o B450, ele tem a limitação de PC Express, ele é limitado a 3.0, tanto pra SSD como pra placa de vídeo. Isso não é um problema pra 95% das placas de vídeo. Vai ser um problema pra quem? Vai ser um problema pra 4060Ti, 4060, 7600, 7600XT, 6500XT e RX 6400. Essas seis ou sete placas de vídeo são as placas de vídeo que vão ter problema. Porém, a nossa faixa de orçamento vai ter pelo menos dois ou três modelos desse que entra nessa faixa de orçamento. Então, pode atrapalhar. Nesse caso, eu recomendaria você pensar numa placa-mãe com PC Express 4.0. PC Express 4.0 está presente na B550. Vamos ver por quanto que nós temos uma B550, ó. B550 começa a aparecer nessa página aqui, ó. Tem uma Danuri B550, que é o modelo mais simples, com dois slots. Eu vou focar em quatro slots pra facilitar o teu upgrade depois. E aqui na casa dos R$ 600, nós já temos placas-mães B550 com dois slots, ó. B550 da Gigabyte, B550 da MSI. Só não tem uma B550 da ASUS aqui. Tem 10 Rock aqui embaixo, não. É B450. Da ASUS tem aqui um pouquinho mais pra baixo, ó. Mas também é B450. Então, o ideal seria a gente pegar o Gigabyte ou a MSI. São dois modelos de B550 com quatro slots PC Express 4.0, que vai suprir nossa necessidade. E não vai custar R$ 900 com a placa-mãe da Intel, vai custar R$ 629. Então, se você fazer o cálculo, é mais barato você comprar uma B550 com R$ 5600, do que você comprar um processador 12.400F da Intel com uma placa-mãe B760 ou B660 com quatro slots, né? Que custa R$ 900. Então, a gente vai optar aqui por montar um setup AMD, beleza? Vamos pegar aqui o nosso R$ 5600. É importante passar essa visão pra vocês, porque às vezes se você olha só o preço do processador isolado, dá a impressão que você vai acabar gastando mais do lado do AMD. Mas quando você olha processador e placa-mãe, você percebe que do lado da Intel saiu mais caro. Além disso, a placa-mãe da AMD, ela permite mais upgrades lá na frente, o que é uma vantagem competitiva pra ele, né? Vamos pegar a placa-mãe aqui, ó. Vou pegar o modelo da Gigabyte, tá? Isso aqui é uma collab da Gigabyte com a Pichal. Tem dois slots M.2, quatro slots de memória. É uma B550 básica, mas que já vai entregar tudo o que a gente precisa em nível de recursos. Então, eu vou comprar ela aqui. Me desculpem, inclusive, se esse vídeo ficar um pouquinho mais longo. Mas eu acho importante que ele fique um pouquinho mais longo pra mim poder explicar pra vocês esses pequenos detalhes. Porque muitas vezes a pessoa erra nesses pequenos detalhes e acaba montando a configuração, que não vai ser mais adequada pro seu orçamento, pra quantia que ela pode gastar. Ela poderia montar máquinas melhores. E eu sei disso porque eu recebo mensagens diárias no meu inbox, lá no arroba Luiz com ZCTJR, e gente pedindo ajuda com configuração, ou gente já com configurações prontas. E o pior de tudo, tem gente que paga consultoria pra receber essas configurações, que muitas vezes nem são as melhores equilibradas. E às vezes é até pior. Recebem com links patrocinados, que o cara tá ganhando muito em cima ainda, aí a configuração fica totalmente desequilibrada. Foquem em entender o porquê que eu tô escolhendo cada uma dessas peças, beleza? Porque o conhecimento é algo que ninguém tira de vocês. Você aprendendo o porquê que tá sendo combinado cada uma dessas peças, e quais os fatores eu tô colocando aqui, vai fazer com que vocês possam montar qualquer máquina, ou que ninguém engane vocês na hora de montar uma configuração. Vamos dar continuidade. Vamos agora para a memória RAM. Aqui na memória RAM, pessoal, ó, vou filtrar por menor valor. E aqui na memória RAM, o que eu quero buscar? Vamos lá. Eu quero buscar 16GB, divididos em dois módulos. Dá pra colocar 32? Porém, no orçamento de 5K, pra mim colocar 32, eu vou ter que diminuir alguma coisa da máquina. Não fecha. Vocês vão ver que ele fica bem apertadinho no 5K essa configuração. Recomendo 16GB, 2 pentes de 8, porque já vai ter uma quantia boa e o suficiente pra rodar todos os jogos. E é muito mais fácil você montar agora uma máquina recomendada, que vai te servir muito bem, do que, às vezes, você colocar 32GB e ter que economizar na placa de vídeo, e a placa de vídeo que você quer colocar na máquina não vai rodar todos os jogos, ou não com a performance que você poderia ter na máquina que eu montaria com 16GB. É mais fácil você fazer o perigo de depois de memória, do que você ter que vender a tua placa de vídeo e comprar uma mais forte depois. Então, memória, vamos colocar aqui 16GB. Tem várias memórias, ó. Como você pode ver, a lista é quase infinita de memórias aí no site. Tem realmente muita opção. Eu vou focar nisso aqui, ó. 8GB, 3200, latência 16. Não sei vocês, mas até onde eu sei, isso aqui é o perfeito pra Ryzen. 3200 MHz com latência baixinha 16. Dual Channel com 2 de 8. É isso aí que a gente precisa. Vou adicionar aqui no carrinho. Vou colocar mais uma unidade aqui. Temos nosso 16GB. Ah, Junior, mas eu tenho 300 reais a mais, ou 200 reais a mais, e eu posso pôr um pouquinho a mais de grana ali. Então, você pode vir aqui e adicionar, né, 2 de 16, ou você pode adicionar 4 de 8, né. Nessa lá, a mãe suporta 4 de 8. Você poderia pôr 4 de 8 e você decide, beleza? Numa configuração, tá, de 5 mil reais, eu acho que a máquina tem que ter isso aqui, tá? Tem que ter pelo menos um SSD. E esse SSD tem que ser de 1TB. Se vai ser SATA ou M.2, eu te falo, os dois vão servir. Os dois vão ser rápido pra jogos, os dois vão funcionar muito bem, os dois vão deixar sua máquina responsiva. Não pode ser HD. A HD, daí você risca dessa configuração aqui que nem olha pra ele. Mas se na SSD tá valendo. Se for um M.2, melhor ainda. Um M.2 de 3 mil de leitura, 3.500 de leitura tá ótimo. Nem precisa pegar um de 5 mil. Pega 5 mil se você tiver um pouquinho mais de palha pra gastar ali, tá bom? Pra você não precisar canibalizar outras itens aqui. Às vezes tem que diminuir processador e placa de vídeo pra ficar pegando 32GB de RAM, pra ficar pegando SSD 1.2 de 7 mil de leitura, ou 5 mil de leitura. Não canibaliza os itens principais, que é processador e placa de vídeo, pra colocar itens que não vão te trazer FPS proporcional. Então vamos procurar aqui um SSD, ó. Vou filtrar por menor valor, dentre os modelos de 1TB. E logo aqui no começo, ó, pertinho dos mais baratos, esses são os mais baratinhos, né? Que são o SATA. Eu tenho aqui um M.2 NVMe, tá? Ele é um Adata Legend de 800, ele é de 1TB, tem 3.500 de leitura por 2.200 de gravação. 3.99. Ele tá entre os mais baratos que tem no site hoje. Inclusive o da Pichao, ou o Rover X, ele tá até um pouquinho mais caro, ele é um pouquinho mais lento. Recomendaria hoje você, por exemplo, pegar o Adata. Então a gente vai adicionar no carrinho aqui o Adata. Já temos agora, tomando forma a nossa configuração. Aqui nos modelos de fonte de alimentação, eu vou procurar o modelo de 500 ou 550. 500 já vai suportar. Eu tenho aqui o modelo TGT Havoc de 500 watts, que dá pra pegar tranquilo, tá? Eu tenho o modelo de 500 watts Thunder da Manser, que também dá pra pegar legal. Ele é um modelo que inclusive foi testado pelo Ronaldo Boasalha do Teclab em live e ao vivo. E é uma fonte que, segundo ele, recomendada pra você utilizar na sua máquina. Ela é segura, entrega o que promete, tá bom? Aqui um pouquinho mais pra cima, ó, eu tenho umas fontes aqui que vai ser interessante pra gente colocar. Eu tenho a Nidos 550L, que foi testada pelo Ronaldo Boasalha também, um projeto muito bacana de fonte. Mas eu tenho essa aqui, ó, que é a Galaxy Omega GL500S. Puxo essa fonte aqui pra vocês, porque ela não é tão mais cara que as outras. É 249, então tá na mesma faixa de preço dos outros modelos ali de 500 watts. Porém, é uma fonte da Galaxy, foi testada pelo Ronaldo Boasalha do Teclab, foi desenvolvida por eles, inclusive. É uma fonte que tem um custo-benefício bacana, certificação bronze com PFC ativo. Mas não só isso, ela não tem só 80+, mas é uma fonte que, ó, ela foi testada e certificada pela Cybernetics. Então ela é uma fonte Cybernetics bronze também. Então ela foi testada por eles. Quer um outro ponto interessante? Três anos de garantia. Então é uma fonte que é segura, apresenta um bom custo-benefício, tem uma garantia muito boa pra uma fonte de 500 watts, que custa o mesmo preço dos outros modelos. Não tem outra escolha a não ser ela, né? Vou adicionar aqui no carrinho, comprar. No gabinete é uma escolha muito pessoal. Tem muitas opções. Tem gente que prefere montar compacto, mais arrojado, grande, com LED, sem LED, com ventoinha, sem ventoinha, com LED RGB, sem LED RGB, com vidro, sem vidro. Cara, tem muitas variáveis. Então é uma coisa muito pessoal. O que eu falo pra vocês é, tentem focar num gabinete que vai ter uma boa ventilação, porque isso vai garantir uma estabilidade do seu hardware, uma longevidade do seu hardware, que vai te agradar esteticamente, porque esse negócio vai ficar em cima da tua mesa, ou debaixo do seu computador, muitas vezes num cenário bonito que você monta no seu quarto, no seu escritório. Então é um negócio que você vai olhar todo dia. O gabinete é a casca que você olha. Você não enxerga o processador, ele vai ficar debaixo do cooler, mas você enxerga o teu gabinete na sua mesa. Então monte algo que lhe agrada. Porque se ele não te agradar, você vai ter que olhar todo dia pra aquilo ali e ver o erro que você fez. Então é melhor que você compre algo legal que te agrada também, mas não exagera, tá? Não precisa gastar muita grana nele, porque não é ele que vai te trazer mais FPS também. Vou escolher aqui um modelo, vamos ver. Tem vários no site. Tem branco, tem preto, tem com ventrinha, sem ventrinha. Vou pegar um bonitinho aqui, vamos ver. Como que seja bem bonitinho. Cara, tem uns legais aqui, ó. Tem vários aqui que tá tendo mesh. Esse tem mesh, esse aqui também. Esses da AC Geek são bacanas, né? Tem mesh na frente também desses modelos da AC Geek. Tem no formato aquário aqui também, ó. Cara, daria pra pegar um desse aqui no formato aquário, né? Bonitinho, né? Bota duas ventrinhas aqui na lateral, duas embaixo, uma atrás, ó. É, daria pra colocar nessa máquina aqui, eu acho. Eu tiraria essas duas ventrinhas de baixo e colocaria em cima. Duas em cima, eu acho. Talvez uma embaixo, não sei. Dá pra gente fechar essa máquina aqui com algumas ventrinhas, né? Bom, vamos comprar esse carinha aqui, que eu acho que vai ficar uma boa, tá? Fechar aqui essa máquina, ó. Basicamente, sobrou R$ 2.500,00 pra nossa placa de vídeo arredondando ali pra vocês, né? É uma tarefa complicada. Montar uma placa de vídeo, R$ 2.500,00 pra essa máquina aqui. Mas nós temos opções. Pros dois lados, pra ser bem sincero pra vocês. Tanto pro lado da NVIDIA, como pro lado da AMD. Eu vou apresentar as duas pra vocês e vou deixar vocês escolherem. Eu vou colocar uma na máquina pra gente fechar. Mas daí você decide na sua casa qual que vai ser mais interessante pra você. Estou no menu de placas de vídeo aqui do site. Eu vou filtrar por menor valor. Tá filtrado por menor valor. Aqui, né? As mais baratinhas são as placas mais de entradinha. A gente vai pular pra terceira página. Que começa a aparecer ali perto dos R$ 2.000,00 já. Vai ter R$ 40.60,00, R$ 7.600,00. Que são excelentes placas de vídeo já. Vai te entregar uma boa performance. Tem R$ 30.60,00. Tem vários modelos ali bacanas. Só que nesse orçamento dá pra gente colocar algo melhor. A ideia é rodar, né? Full HD com gráfico já no alto, muito alto. Só não dá pra abusar no Ray Trace, né? Nem pra AMD, nem pra NVIDIA. Porque nesse nível aqui, abusar no Ray Trace é pau nossa performance de maneira geral, na minha opinião. Nós temos, eu acho que esse modelo aqui, que daria pra mencionar pra vocês, destacar. Vou abrir ele aqui do ladinho. E temos esse modelo aqui, tá? Eles seriam os dois modelos, um da AMD e um da NVIDIA. Que seriam os mais interessantes pra gente colocar nessa máquina. Poderia entrar a Intel Arc? Poderia, mas eu não sei se valeria colocar nessa máquina aqui. Vai ter jogos que ela pode apresentar uma estabilidade. E eu quero garantir performance 100% pra vocês. Por R$ 2.399,00, você pode pôr uma R$ 40.60,00 Ti. Não tem muito o que falar, né, pessoal? Full HD com gráfico quase no máximo em todos os jogos. Basicamente, difícil um jogo que ela não vai rodar com gráfico no máximo. Só tem que cuidar do Ray Trace. Porque Ray Trace, placas assim, mais de entrada intermediária, vai apanhar muito. Ela tem gerador de quadros, tem as tecnologias da NVIDIA. É melhor pra quem faz live. Ela tem um bom desempenho em edição, em render 3D. É uma placa com um pacote bem completo de experiências. Pra galera que é criador de conteúdos, ela tem que negócio que desfoca no fundo, que tira ruído do microfone, entre outras coisas. Um modelo bem conhecido. Se mudando aí no 3D bacana, sistema de refrigeração Dual Fun, vai ser, com certeza, uma placa de vídeo geladinha, tá bom? Pulando pro lado da AMD, nós temos a Radeon RX 6750 XT. Placa braba. Tem mais VRAM do que a 4060 Ti, tá? Então, isso é um ponto interessante pra quem quer, talvez, pisar em umas texturas um pouquinho mais pesadas, em uma resolução um pouquinho mais alta. De repente, em um ultra-wide, ela pode ser o melhor jogo. Nível de performance. Ela entrega a mesma coisa em performance do que a 4060 Ti. Em alguns jogos, inclusive, ela ganha da 4060 Ti. Em outros, ela perde. Na média, ali, as duas ficam muito próximas. Se eu falar pra vocês, na média geral, acho que de 12 jogos do TechSpot, fica uma diferença de 5 FPS entre elas. Ambas rodando acima de 100 FPS. Ambos os modelos são interessantes, então, né, pessoal? Então, é uma placa aí já triple fan. Vai chamar bastante atenção. É bonita, bem refrigerada. Que vai entregar ótima performance. A AMD já tem as novas tecnologias também. Já suporta Ray Trace nessa geração. É um Ray Trace que ainda não atinge o nível da Nvidia. Mas, como eu falei pra vocês, nem pra Nvidia nesse nível eu consideraria a Ray Trace como um ponto positivo ali pra máquina, né? Deixaria meio em aberto isso aí pra você decidir. Ela tem o Fluid Motion, gerador de quadros, FSR 3 com upscaling de imagem. Tem o modo qualidade, equilibrado, desempenho e tudo mais. Tá em pé de igualdade em algumas tecnologias e em outras ela perde. O gerador de quadros dela não é aquelas coisas ainda, mas já entrega uma boa performance, tá? Pontos aqui a se considerar. Ela é um pouquinho mais barata do que a 4060 Ti, ó. Mas não é muita coisa. A gente tá falando de 110, 120 reais mais barato. Eu acho que valeria a pena se você é criador de conteúdo, vai gravar com a máquina, pegar a 4060 Ti. E se você não é criador de conteúdo, aí você vai de 6750 XT. Porém, se você for de 6750 XT, fica de olho porque no próprio site da Pichal, nas nossas lives que acontecem agora no mês de agosto, toda terça e toda sexta-feira, ela já apareceu na casa dos 1.800 reais na live. Então, se você achar ela por 1.800 reais na live, ou 1.900 reais na live, ela é a tua compra certa. Esquece 4060 Ti e vai nela. Porque a diferença fica de 600, 700 reais pra 4060 Ti. Então, valeria muito mais a pena pegar a 6750 XT. Eu vou de 4060 Ti, beleza? Vou adicionar aqui no carrinho. Mas sabe o que você tem a sua opção. Comenta lá embaixo. Qual desses dois modelos você pegaria? 4060 Ti ou 6750 XT? Vamos fazer uma votação lá embaixo. Praticamente finalizado a máquina aqui. Praticamente por quê? Porque agora eu vou adicionar ventoinhas. Vou vir aqui no site. Vou digitar Anger. Você pode escolher o modelo da sua preferência. Eu vou vir aqui no carrinho. Eu vou adicionar aqui, ó. Ventoinhas TGT Anger, tá? Vou adicionar dois kits desse, tá? Então, eu vou ter seis ventoinhas na máquina. Seis ventoinhas na máquina, tá bom? Tá aqui, ó. Adicionei o kit ventoinha. Cada kit desse, ele vem com três ventoinhas de 120. Então, você, no total, seis ventoinhas espalhadas pela máquina. Você monta o airflow, né? E o fluxo da maneira que você preferir. São ventoinhas com LEDs RGB do tipo Rainbow, de 120 milímetros. Com custo-benefício muito bom. É baratinha, bonitinha, que vai servir pra refrigerar a nossa máquina. Valor final da máquina? R$ 4,999,90. Agora eu quero saber a opinião de vocês aí de casa. O que vocês acharam dessa configuração? Ficou a máquina equilibrada? Você faria alguma coisa diferente? Qual outra peça você compraria, num lugar dessas que eu escolhi, pra fechar dentro dos R$ 5.000,00, que teria melhor performance do que esse PC? Traia mais qualidade pra essa máquina aqui. Na minha opinião, é uma das melhores máquinas que você pode montar hoje com R$ 5.000,00. É claro que dá pra você, de repente, pegar uma promoção ou outra que você pode equilibrar e colocar algum item que vai ter um pouco melhor performance. Mas aí não conta, né? Porque daí são as variáveis que você pode encontrar ali, né? Então vai depender se você consegue pegar alguma variável dessa. No geral, eu acho que é uma configuração bem bacana mesmo. Pra ajudar você que tá montando a sua configuração, eu vou deixar o link dessas peças lá embaixo na descrição. Então você pode dar uma olhada na descrição que vai estar o link de todas as peças, beleza? Pessoal, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Espero demais que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like. Se inscreve no canal da Pichal, se você não é inscrito ainda. Deixe um comentário bacana lá no vídeo. Comenta outros níveis de orçamento. Eu quero trazer outros vídeos aqui pra você como esse. E lembra, no mês de agosto, aniversário de 17 anos da Pichal, tá rolando muita promoção e duas lives por semana. Toda terça e toda sexta-feira. Você é meu convidado. Eu te espero lá. Fui, galera. Obrigado.